A demanda de voos domésticos no Brasil foi a única que cresceu na comparação com os maiores mercados mundiais. O estudo foi feito pela IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos. Em julho, a demanda doméstica, medida pela métrica de receita por passageiro por quilômetro, cresceu 0,9% em relação a julho de 2019, no período pré-pandemia. Já na comparação com o mesmo mês, em 2021, a alta foi de 24%. O desempenho superou o mercado aéreo doméstico dos Estados Unidos, que recuou 8,4%. A demanda por aqui também foi maior que a da Austrália, que teve queda de 10,2%, e da China, que teve perda de 30,5%. A reportagem completa você encontra no site da CNN.